Imagine você tendo a oportunidade de morar em uma cobertura aqui na Aldeota, em uma das principais localizações de Fortaleza, com 317 metros quadrados, uma área de lazer incrível no prédio e essa sensação, piscina, churrasqueira, deck, sala, antessala, tudo isso proporcionando para você uma experiência única em um apartamento 100% projetado, praticamente novo. Tudo que você vai ver aqui fica no apartamento e eu convido vocês a conhecer essa grande oportunidade aqui na Aldeota com o Leopoldo Cabral. A Aldeota com o Leopoldo Cabral. A Aldeota com o Leopoldo Cabral. É claro que uma experiência como essa você só vai conhecer melhor se você vir até a cobertura. Mas você tem aqui no segundo andar, você tem essa sala onde você tem uma TV aqui, certo? Para você receber seus amigos, seus familiares, poder confraternizar com essa piscina que praticamente com sensação de borda infinita, vidro. Aqui você tem uma churrasqueira para você poder fazer o seu churrasco, fazer o seu jantar, o seu almoço. E aqui você tem uma parte muito especial, que é onde você pode colocar uma mesinha para você poder confraternizar com seus amigos, tomar uma cervejinha, curtir esse visual dessa cidade espetacular com vista 360 para a cidade, podendo você ter essa piscina maravilhosa aqui nessa cobertura. São 317 metros quadrados. Nessa parte de cima nós temos a suíte principal, o home cinema, nós temos mais uma suíte de apoio e lá embaixo nós temos mais três suítes, podendo proporcionar para você uma experiência incrível aqui nesse apartamento construído pela Serrolin na Aldeota. Saindo aqui dessa sala maravilhosa que eu expliquei para vocês, você tem duas opções. Primeiro você já entra na suíte master ou então você tem uma entrada independente que passa por ali sem você precisar passar pelos quartos, pela suíte master quando você for receber seus amigos, familiares. E olha a qualidade dessa suíte. Pessoal, olha o acabamento. Vidro, laca, certo? Tudo que você pode perceber, tudo do melhor. Lustre, acabamentos e o mais importante, olha o tamanho dessa varanda da suíte master que é uma varanda condicional e praticamente igual a uma varanda de um apartamento de 160 metros porque nós estamos aqui em um duplex de 317 metros quadrados proporcionando para você uma experiência única. Nesse caso, o proprietário, ele precisava trabalhar no apartamento então ele fez aqui na varanda um ambiente de trabalho. Você imagine você, imagine você tendo a oportunidade de trabalhar de trabalhar com essa vista incrível onde você vê toda a parte sudeste de Fortaleza a parte nascente de Fortaleza com o Beach Park, com ali a praia do Porto das Dunas e também parte das serras do sertão trazendo para você uma experiência incrível. Música 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 Bom pessoal, nós estamos descendo aqui para o andar inferior lembrando que o elevador, ele tem paradas tanto no primeiro andar como no segundo andar com rol privativo para as duas entradas então você tem a opção de utilizar essa escada maravilhosa ou você também tem a opção de usar o seu elevador caso você tenha alguma dificuldade de locomoção pessoal, chegando aqui na sala principal do apartamento você vê a amplitude certa dessa sala nesse apartamento ele quis colocar mais um quarto aqui no lugar da sala que parte da sala então você tem a opção de manter esse quarto ou você tem a opção de estender a sala e ficar com a sala boca larga uma sala quadrada espetacular com a varanda também muito boa lembrando que todos os móveis fixos de primeiríssima qualidade iluminação e LED, câmeras, climatização piso em porcelanato, vidro tudo que você pode imaginar de melhor e aqui a varanda principal da parte de baixo onde você também consegue ter uma integração em uma vista única e exclusiva também para a Fortaleza queria apresentar para vocês também a cozinha desse apartamento que realmente para quem gosta de cozinhar quem gosta de receber é espetacular vamos lá, vamos aqui olha aqui pessoal olha que cozinha toda no Coreon, certo? com acabamentos, pastilhas de vidro você tem vidro, mesa, cooktop, ilha com exaustor você tem também forno a gás tudo proporcionando para você um ambiente de circulação maravilhoso tudo isso pessoal você encontra aqui nesse apartamento que para mim é o melhor prédio da aldeota central aqui de Fortaleza é uma palestra é uma palestra que para mim é o melhor prédio da aldeota central aqui de Fortaleza e a uma palestra que você tem que ver com o melhor prédio da aldeota central aqui de Fortaleza e para finalizar esse vídeo espetacular nessa cobertura aqui na aldeota e para finalizar esse vídeo espetacular nessa cobertura aqui na aldeota que por sinal é completa aqui na aldeota proporcionando para você uma experiência incrível quer conhecer mais sobre essa cobertura espetacular de 317 metros quadrados por apenas 3.2 milhões vem comigo vem comigo vem com o Leopoldo Cabral vem com o Leopoldo Cabral vem com o Leopoldo fixture